Você já ficou sem um assunto, sem uma ideia do que postar? Hoje eu quero resolver esse problema para você e eu resolvi parar no meio das minhas férias aqui para falar para você como ser uma autoridade nas redes sociais e vender o seu software todos os dias. E para fechar parcerias e ter seguidores encajados usando a sua rede social, você precisa de uma coisa básica, ser considerado uma pessoa expert. E para ser um expert, ou seja, uma autoridade no seu público-alvo, ter mais seguidores que comprarão o seu software, você precisa criar, obviamente, conteúdo todos os dias. Eu fiz uma enquete com clientes e recentemente até no meu Instagram, aliás, se você ainda não conhece, vai lá no arroba andrealuiz.vsw e me siga. E o que mais apareceu, os principais desafios de quem tentou usar as redes sociais para vender software foi, eu não sei o que falar, eu não sei o que postar, não tenho conteúdo, acho difícil de adaptar o meu tempo e como ser diferente no conteúdo. E realmente, para ser uma autoridade, você precisa saber o que postar, quando postar e como montar um conteúdo de alto valor para você, de fato, chamar a atenção de novos seguidores para se tornarem seus clientes. Isso é uma questão de estratégia alinhada com um método. E o seu negócio, o seu software, obviamente, precisa ter um bom entendimento do seu nicho de mercado, do seu posicionamento. Nos próximos meses, a melhor estratégia é postar todos os dias. Quem não fizer isso, seja nas redes sociais da empresa ou no seu perfil profissional, terá um engajamento muito menor do que já vem tendo, né? Isso é frustrante, mas nós não somos vítimas das redes sociais. Se quer algo grátis, tem que gerar valor diariamente e essa é a regra do jogo. Sim, exatamente, todos os dias. E até parece impossível, certo? Mas eu estou aqui para dizer para você que não é. Eu posto absolutamente todos os dias nas minhas redes sociais, inclusive dentro de grupos de clientes no Telegram. E se eu consigo, você, obviamente, também consegue. Todos os dias mesmo. Sábado, feriado, no Natal ou qualquer dia que você quiser, em qualquer lugar. Ou seja, eu sou a prova viva disso. Eu estou aqui em Santos falando com você. Eu sou vendedor, assim como você, como qualquer um da sua equipe, tem uma solução ou serviço personalizado. Assim como você que não vende um RP próprio, por exemplo. Ou que vende um software de desenvolvimento em tecnologia, né? Então, isso porque eu desenvolvi um método para mim, ao longo desses anos, né? Que eu tenho uma estratégia super fácil para você também conseguir conquistar isso para você, entendeu? Então, agora, se eu for contar e eu quiser usar esse vídeo, nós vamos ficar mais de uma hora e meia, duas horas aqui conversando. Então, eu resolvi fazer um treinamento para você, ensinando como criar conteúdo todos os dias, para você criar essa percepção de expert, se tornar uma autoridade do seu nicho de mercado, como profissional de vendas e, por isso, ganhar mais comissão em cima do seu software, né? Fazendo parcerias de alto valor para o seu público-alvo. Para participar desse treinamento especial, use o link aqui na descrição desse vídeo. E nele eu vou contar exatamente todos os passos que você precisa seguir para identificar o seu nicho, qual é o conteúdo ideal, como criar esse conteúdo todos os dias do ano e conquistar seguidores, vender, ganhar mais usando as redes sociais. O que eu quero é quebrar essa barreira entre time de marketing e de vendas. Nós somos uma área de negócio e você precisa fazer parte disso. Mas agora é o seguinte, esse conteúdo tem um valor de R$197,00 para quem já é cliente, porque ele é parte integrante do meu programa de mentoria. Mas como estamos em um momento muito bom do ano e eu quero, obviamente, ajudar você a conquistar novos horizontes na sua carreira, no seu negócio, então, esse treinamento está com um preço super especial. E antes de falar qual é o investimento, eu quero avisar para você que ele vem com um mega presente para você e para a sua equipe. É um calendário com ideias de conteúdo para você postar todos os dias do ano. Isso mesmo, são 366, mais de 360 conteúdos de alto valor que eu mesmo montei com sugestões, as suas ferramentas para criar autoridade para o seu processo, fontes grátis para você despertar o criativo que existe dentro de você, totalmente gratuito e logo depois desse treinamento ele ficará à venda por R$197,00. Então, é só pelo calendário, já vale a pena, né? As dicas e as ferramentas, já vale a pena o investimento. Mas para você participar, corre, pois esse treinamento vai sair por R$57,00 no primeiro lote, R$97,00 no segundo lote e R$197,00 a partir do terceiro lote. As datas de mudança de lote estão aqui na descrição deste vídeo e a minha melhor recomendação, então, é que você entre agora, pois o tempo é curtíssimo. O treinamento já está próximo e lá eu vou mostrar todos os segredos para você postar facilmente o conteúdo de alto valor todos os dias na sua rede social, só fazendo o treinamento para entender isso, mas terá um passo a passo para você fazer perguntas, inclusive, e ainda ganhar um super calendário editorial totalmente grátis, que custa R$197,00. Para você aproveitar essa super oferta que acabará logo, é só clicar no link que está aqui na descrição e realizar realmente a sua matrícula. Então a gente se vê em breve.